eu vou fazer uma receitinha aqui um pavê se é pra depois almoço assim a sobremesa muito fácil e prático de fazer aí o biscoito de champanhe mesmo aí tá o biscoito de champanhe aí tá o chocolate 100% três colheres uma caixa de leite condensado e uma caixa de leite creme de moça um copo de leite normal e três colheres de maisena amido de milho e chocolate é quatro colheres de três a quatro eu vou começar colocando aqui um de condensado e você coloca tudo mistura quando quando levar o fogo o leite que eu coloco o copo para não ficar muito doce que tem gente que tem problema com muito doce aí eu posso fazer mais menos doce né para não fazer tanto mal aí você já pode colocar já o chocolate onde leva o fogo aqui e logo em seguida vou colocar o amido de milho só misturar mesmo levar o fogo tá eu já deixei aqui na faixa de 10 minutos 8 10 minutos aí eu vou desligar já voltar lá que a montar o a sobremesa que o pavê como eu forrei lá com chocolate lá o fundo da vacina aí eu vou e coloco o biscoito aqui molho no leite como eu forrei o chocolate agora o biscoito eu vou passar outra camada e chocolate e 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 já ficou pronto aqui já mostro para vocês aí e eu vou levar para geladeira deixar três horas já fica bom e e e e e e e e e ficou muito bom tá espero que vocês tenham gostado aí vou fazer na casa de vocês e tô bom demais depois do almoço aí é excelente deixa o joinha para nós aí espero que vocês gostou do vídeo aí agora vou saborear aqui meu sobremesa aqui espero que vocês tenham gostado e muito obrigada pode abraçar todos vocês aí falou e aí e aí e aí